O que eu mais quero é te adorar O que eu mais quero é te adorar Junto com os meus irmãos No meio da congregação O meu desejo hoje é Deus O que eu mais quero é te adorar Junto com os meus irmãos No meio da congregação Os anjos te louvam, tua igreja te adora És digno, és forte, és santo, aleluia Os anjos te louvam, tua igreja te adora És digno, és forte, és santo, aleluia Meu desejo hoje é Deus O que eu mais quero é te adorar Junto com os meus irmãos No meio da congregação No meio da congregação Os anjos te louvam, tua igreja te adora És digno, és forte, és santo, aleluia Os anjos te louvam, tua igreja te adora És digno, és forte, és santo, aleluia A juventude vai cantar, és santo, santo, aleluia As crianças também vão, santo, santo, aleluia Os anciãos irão cantar, santo, santo, aleluia Toda igreja te adora, santo, santo, aleluia Os anjos te louvam, tua igreja te adora És digno, és forte, és santo, aleluia Os anjos te louvam, tua igreja te adora És digno, és forte, és santo, aleluia A juventude vai cantar, santo, santo, aleluia As crianças também vão, santo, santo, aleluia Os anciãos irão cantar, santo, santo, aleluia Toda igreja te adora, santo, santo, aleluia Santo, santo, aleluia Santo, santo, aleluia Amém Amém. Eu vi a face de Deus, eu pude ouvir sua voz, voz como de muitas águas, seu rosto brilhava mais forte que o sol. Eu fui ungido por Deus para trazer salvação, contra minha vida as portas do inferno jamais prevalecerão. Vivo Ele está, Vivo Ele está, Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está, Vivo Ele está. Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está. Quem vê a face de Deus não permanece igual. É transformado e recebe poder contra as hostes do império do mal. Eu fui ungido por Deus para trazer salvação, contra minha casa as portas do inferno jamais prevalecerão. Vivo Ele está, Vivo Ele está, Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está, Vivo Ele está. Vivo Ele está, Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está, Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está, Aleluia, Cristo vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia Jesucitou, Jesucitou Viva Ele está Aleluia, Cristo vivo está Aleluia, Cristo vivo está Jesucitou, vivo Ele está Jesucitou, vivo Ele está É possível que desertos se tornem Terras férteis e produtivas É possível que águas amargas se tornem doces e cristalinas É possível que a mulher estéreo seja mãe de filhos e filhas É possível que o homem morto ressuscite pra uma nova vida Porque tudo é possível pra Ti, Senhor Tudo é possível pra Ti Como pode um Deus tão grandioso me amar assim? Sei que nada é difícil pra Ti, Senhor Nada é difícil pra Ti Pois abri-se mão de um trono de esplendor Pra morar em mim É possível que desertos se tornem terras férteis e produtivas É possível que a mulher estéreo se tornem doces e cristalinas É possível que a mulher estéreo seja mãe de filhos e filhas É possível que o homem morto ressuscite pra uma nova vida Pra uma nova vida Porque tudo é possível que o homem morto ressuscite pra uma nova vida Porque tudo é possível pra Ti, Senhor Porque tudo é possível pra Ti, Senhor Tudo é possível pra Ti Como pode um Deus tão grandioso me amar assim? Sei que nada é difícil pra Ti Sei que nada é difícil pra Ti, Senhor Nada é difícil pra Ti Pois abri-se mão de um trono de esplendor Pra morar em mim Pra morar em mim Namorar em mim Fecho os meus olhos e me envolvo em Tua presença Sinto o Teu calor arder em mim Quanto mais te sinto, mais desejo conhecer-te A Tua face a Deus eu quero ver Transformado eu quero ser Transformado com poder Em Tua presença me desesperar por Ti Me apaixonar mais uma vez Recomeçar tudo outra vez Em Tua presença Transformado eu serei Eu serei Entro em Tua presença Com o rosto descoberto Contemplando a Tua glória Quero ser um espelho Refletindo a Tua imagem Transformado pelo Espírito Transformado eu quero ser Transformado com poder Em Tua presença me desesperar por Ti Me apaixonar mais uma vez Recomeçar tudo outra vez Recomeçar tudo outra vez Em Tua presença Transformado eu serei Eu serei Transformado por TuaIDA Transformado eu quero ser Transformado eu quero ser Transformado com poder Em Tua presença, me desespera por Ti Me apaixonar mais uma vez, recomeçar tudo outra vez Em Tua presença, transformado eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Fui convidado pra uma festa legal Pra um banquete muito especial Em uma casa onde há júbilo e glória E eu sou um dos convidados de honra Não comerei as migalhas no chão Eu comerei sentado à mesa com o Rei E correrei E dançarei Celebrarei Na presença do Rei E gritarei E pularei Me alegrarei Na presença do Rei Fui convidado pra uma festa legal Pra um banquete muito especial Em uma casa onde há júbilo e glória E eu sou um dos convidados de honra Não comerei Não comerei as migalhas no chão Eu comerei Eu comerei Sentado à mesa com o Rei E correrei E dançarei Celebrarei Na presença do Rei E gritarei E pularei Me alegrarei Na presença do Rei E gritarei E pularei E dançarei Celebrarei Na presença do Rei E gritarei E pularei Me alegrarei Me alegrarei Na presença do Rei E correrei E dançarei Celebrarei Na presença do Rei E gritarei E pularei Me alegrarei Na presença do Rei E breatharei E alvo Contei os dias pra te dizer Baby, amo você Baby, amo você Bem mais que a letra dessa canção Que sai do coração Que sai do coração Eu só sei que você é pra mim O que faltava pra me completar Parece que o meu coração Só bate por você É que Deus me fez amar você Deus quer que seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Quando você não está aqui Quase não tem azul Quase não tem azul Jamais amei outro alguém assim Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim As palavras jamais vão dizer O que Deus me fez sentir por você Meu amor Tirou de mim o meu coração Deixou na tua mão E te disse pra cuidar de mim Deus quer que seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Olha pra mim Dentro dos meus olhos Veja que te amo Deus quer que eu seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Deus quer que eu seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta 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 Sou do meu amado Nada vai mudar o que sei Mudar o que sou Meu amado é meu Ele mesmo se deu a mim E fez por amor Sou apaixonada por Ele Quero estar onde Ele estiver Eu amo sua casa Amo sua voz Amo tudo que Ele é Jesus é meu amado e sempre será Eu a noiva que não cansa de esperar Vivemos um amor que não vai acabar Minha lamparina está acesa Nunca vai se apagar Meu amado quer me encontrar Tu ru ru, tu ru, tu ru TURURURURU TURURURURU TURURURURURU 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 Sou apaixonada por Ele Quero estar onde Ele estiver Eu amo Sua casa, amo Sua voz Amo tudo o que Ele é Jesus é meu amado e sempre será Eu a noiva que não cansa de esperar E temos um amor que não vai acabar Minha lamparina está acesa Nunca vai se apagar Nunca vai se apagar Meu amado quer me encontrar TURURURU 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 Meu amado quer me encontrar TURURURU É bom te ver aqui É bom te ver aqui Que bom estar contigo É bom ser teu irmão Bem melhor ser teu amigo Bem melhor ser teu amigo É bom te ver aqui É bom te ver aqui Que bom estar contigo Que bom estar contigo É bom ser teu irmão É bom ser teu irmão Bem melhor ser teu amigo Que bom estar contigo A gente é parte da unidade Do corpo de Cristo Eu e você Compartilhamos juntos O amor que Ele nos deu A gente é parte da unidade Do corpo de Cristo Eu e você Compartilhamos juntos O amor que Ele nos deu E é por isso que eu declaro Toda sorte de bênção Sobre a tua vida Eu recebo E que a unção do Espírito Santo Estará sempre sobre ti Eu recebo Profetizo que os teus sonhos Em Deus se realizarão Eu recebo Eu recebo, eu recebo, 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 eu recebo E se alguém não te elogiar e disser o mal contra ti Eu não recebo E se acaso tentar eliminar a alegria do teu coração Eu não recebo Não dê ouvidos a essas coisas e comece a dizer Eu não recebo Eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo Eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo Eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo Mas e se alguém profetizar que o melhor de Deus virá sobre a sua vida, você diz Eu não recebo E se alguém disser que os sonhos de Deus pra você não vão se realizar, você diz o quê? Eu não recebo E se eu disser que você e a sua casa servirão ao Senhor, eu recebo A gente é parte da unidade do corpo de Cristo Eu e você compartilhamos juntos o amor que Ele nos deu A gente é parte da unidade do corpo de Cristo Eu e você compartilhamos juntos o amor que Ele nos deu Eu recebo E é por isso que eu declaro toda sorte de bênção sobre a tua vida Eu recebo E que a unção do Espírito Santo estará sempre sobre ti Eu recebo Profetizo que os teus sonhos em Deus se realizarão Eu recebo Eu recebo Eu recebo Eu recebo, eu recebo... Eu recebo, eu recebo... Se você já se cansou das lutas do viver Se a morte é o teu querer Não dá pra ficar assim Saiba que não há ninguém Que vença sem lutar Que colha sem plantar Porque não tenta outra vez Recomeçar Levantando a cabeça pra lutar Dobrando os teus joelhos pra orar Com fé em Cristo você vencerá A vida é pra sofrer Pra não ter direção Pra não ter solução Pra Deus mostrar Seu poder E nos fazer crescer Em cada situação Seguros em suas mãos Assim podemos com fé Recomeçar Recomeçar Levantando a cabeça Pra lutar Dobrando os teus joelhos Pra orar Com fé em Cristo você vencerá Eu sei que você vencerá Eu sei que com fé em Cristo você vencerá Levantando a cabeça pra lutar Dobrando seus joelhos pra orar Com fé em Cristo você vencerá Com fé em Cristo você vencerá Se você com Cristo recomeçar Se você com Cristo recomeçar Se eu sorrir, se eu chorar Em todo tempo eu vou te adorar Pra te servir, pra te exaltar Entrego tudo o que sou pra te adorar Tua face intensamente eu vou buscar Ser guiado pela luz do teu olhar Vou te adorar Não vou calar a minha voz Eu vou deixar meu coração se derramar Vou te adorar Erguer bem alto meu louvor Sou verdadeiro adorador Eu só me curvo aos pés do meu Senhor Se eu sorrir Se eu chorar Vou te adorar Vou te adorar Reconstruir Reconstruir Edificar No lugar da minha dor O teu altar O teu altar Preciso ouvir O teu falar Vou te adorar 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 Tua face Vou te adorar Vou te adorar Não vou calar a minha voz Eu vou deixar meu coração se derramar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Erguer bem alto o meu louvor Sou verdadeiro adorador Eu só me curvo aos pés do meu Senhor Eu só me curvo aos pés do meu Senhor Se eu sorrir Se eu chorar Vou te adorar Vou te adorar Se eu chorar Se eu chorar Vou te adorar 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 Ele é fogo consumidor Fogo abrazador Deus temível de justiça e poder Quem o resistirá? Quem se esconderá? Quem escapará de suas mãos Ou fugirá de seu poder? Incendeia Incandeia A cidade com sua luz Que faça iluminar os corações Com pureza Santidade Pelas portas vou entrar Vestes brancas pra adorar A escolhida entre os milhares Ele é fogo consumidor Fogo abrazador Deus temível de justiça e poder Quem o resistirá? Quem se esconderá? Quem escapará de suas mãos Ou fugirá de seu poder? Incendeia Incandeia A cidade com sua luz Que faça iluminar os corações Com pureza Santidade Santidade Pelas portas vou entrar Vestes brancas pra adorar A escolhida entre os milhares Incendeia Incandeia A cidade com sua luz Que faça iluminar Que faça iluminar os corações Com pureza Com pureza Santidade Santidade Pelas portas vou entrar Vestes brancas pra adorar A escolhida entre os milhares 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 Com pureza Com pureza A escolhida entre os milhares Para a escolhida entre os milhares Amém. 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 Amém.